Então, pessoal, agora com a banda, né, aqui com os meninos da música música de viola, aí a instrumental, a música, né, na guitarra o Eric, no teclado André, na bateria o Guilherme, no contrabaixo o Anderson e o pessoal Renan no violão, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal. Então, pessoal. E aí E aí E aí